Provavelmente vem com a esperança de vencer o jogo, mas pelo outro lado tem o Imortal, uma equipe muito coopera. O Grêmio, que vem de um 0x0 no Grenal, tá certo, mas vai virar essa página e com certeza vai jogar do jeito que o torcedor do Grêmio gosta. A pita, Christian Garay, começa o jogo no Equador, começa o jogo em Guito. Saindo para o jogo mais uma vez, Ayala. Solta para Caicedo, tenta a bola enfiar da frente, escora a marcação, Amaridia tem condições, dominou na grande área, bateu, Chapecó. Trabalha pela primeira vez no jogo, uma bela bola enfiada. O Amaridia dominou em grandes condições de bater para o gol, Quinteiro solta à frente, Amaridia dominou. Esse é o Sivar, tocou, vem para o chute, espalma, Chapecó. Mais uma vez para dar um tapa na bola, preciso o Gabriel Chapecó. Desce na direita com liberdade, pede Léo Pereira. Preferiu o lançamento na ponta para o Jean-Pierre, passa por ele. Por pouco não chega no Jean-Pierre, que salvou, não deixou sair o árbitro, quer jogo. Jean-Pierre levantou na boca do gol, primeiro vem para o ataque. Gol do Grêmio! Para marcar o primeiro gol no Equador, para abrir o placar, o Imortal está na frente. E agora o Grêmio tem um, ele deu, tem zero por todos os cantos do Brasil. A Yala domina, tem espaço, cruzou, explode na marcação, voltou o Biliarse, bateu, Chapecó! Dá um tapa na bola, o goleiro pega mais um, espalma a pé na linha de fundo. Vai para o ataque, Alisson, está na grande área, puxou, mais uma finta. Pede por dentro o Jean-Pierre, bola para ele, devolveu. Alisson vai fazer o segundo, sai na cara do gol, Gabarini. Soltou na canhota, Rúlio, está na grande área, puxou para a perna direita, vai bater no gol, bateu, Chapecó! No momento em que Christian Garay ergue o braço. E fim de primeiro tempo em Caça Blanca. Apita Christian Garay. Abertura para a Wanderson, vai lançar direto para o gol! Dá um tapa na bola, Gabarini. Nem o Wanderson queria fazer o que ele fez. Vem se embora a LDU, mais uma vez, Piovi. Já solta a bola por dentro, para a Teta, vai para o jogo, bateu para fora! Descida forte da LDU, deram espaço para o Piovi pensar. Dessa vez chegou talvez com uma chance, a chance mais perigosa do jogo. A LDU vai gostando do jogo, o Grêmio não pode deixar com que os equatorianos gostem ainda mais da partida. Vem para o cruzamento, testou para fora! De novo na grande área, Piliar-se! E lá ele é perigoso. Quatro gols na Libertadores. É uma linha de seis jogadores do Grêmio. Olha a descida da LDU. Julio na cara do gol, Chapecó em cima da linha, corta a Juan! Insiste a LDU, domínio de Piovi. Adianta a jogada à frente, Iroba, bateu longe do gol. Passou o Ricardinho, agora o Ricardinho para fora! Aroba! Rapecó em cima da linha, corta a Jacksonville. Saúde! 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 Saúde!